Fala Dois chapadão Deu colhendo esse vejo De outra dimensão Tomando maconha, vejo Faz um tempo que eu não perco tempo De tempo é dinheiro e eu tenho o que ter Pronto na tua rosa, vivo mesmo Você sabe que o Deca é veneno Pega seu cara, mostra gosto Te levo pra conhecer o...